Fala, galera da Gfight, eu sou o Carlos Antunes e o nosso convidado de hoje é Alex Poitain, peso médio do UFC. E aí, Poitain, tudo bem? Tudo bem, cara. Tudo tranquilo. Vamos começar aqui falando da tua próxima luta agora de sábado, minha Poitain. Como é que você tá vendo essa luta com blindado, um duelo de compatriotas, um cara que também que é muito agressivo na parte em pé assim como você? Como é que você tá analisando esse duelo? Pô, uma guerra, né? Pô, uma guerra. É um cara agressivo, é um cara que vem de três belas vitórias, né? Três nocauts. E, pô, tô preparado pra isso. Treinei muito, né? É um jogo que casa com o meu e tô preparado. Isso que eu ia até perguntar pra você, Poitain. Na tua primeira luta contra aquele grego, é um cara que tentou te agarrar, fazer aquela luta agarrada, aquela coisa toda. E você acabou sobressaindo aquele nocautasco, aquele ajoelhado voador. Agora, com blindado, é um cara que já é da trocação mesmo, um cara que aceita a trocação, vai pra trocação. Você acha que você não pode conseguir uma atuação ainda melhor que aquela da tua estreia? Cara, não dá pra saber, mas eu acredito que sim, pela forma que eles comportem nas lutas, né? Já analisei alguns pontos e tudo casa com o meu jogo, né? E aquilo até que você falou que ele é uma faixa preta, né? De jiu-jitsu, mas se você ver nas lutas dele, ele não fica tentando quedar o tempo todo, né? Não tem muitas quedas, né? Então, ele também não tá acostumado com isso. Então, eu acho que vai ser uma luta boa, uma luta que casa, foi por isso que eu escolhi a luta, né? E é um cara duro. Sim. E até são dois de dois nocauteadores, né, Portão? Como você falou, o blindado vem de uma sequência de nocaute, você, não precisa nem falar, sempre quando se apresenta, dá um show na trocação. Você acha que essa luta também vai mostrar quem tem a melhor trocação ali entre vocês dois e até no peso médio de brasileiros, né? Que vocês estão chegando ali quase pra entrar no ranking, em dois caras que o pessoal tá olhando muito. Você acha que dá pra dizer quem vai ter a melhor trocação da... Então, eu acho que quando é... Se fosse o kickbox, eles daria pra mostrar, né? 100% falar de trocação, mas tem muitas coisas que envolvem aí, né? A parte de... A parte em pé, não é só... Pô, não é só... Não é só a parte em pé, não é só trocação. Então, complica um pouquinho mais e, pô, tô treinando bem, tô acostumado com a pressão, né? Pô, tô treinando com o Glover, é um cara que, pô, é o campeão, né? Pô, é o melhor da categoria dele e, pô, tô dando trabalho pra ele e tô muito feliz com isso, né? Com todos os resultados dos meus treinos. Vou tentar colocar em prática ali e sair com essa vitória. Sim, você tá falando dos treinos com o Glover. O que que você pode mostrar pro público dessa parceria com o Glover, né? O Glover é um cara que é muito experiente, tem uma trocação muito boa, mas também tem um jogo agarrado e se destaca. Você acha que a gente pode ver um pouquinho no Poatan também, aquela defesa de quedas e até podendo surpreender um pouco nessa luta agarrada? Eu já consegui mostrar algumas coisas aí na primeira luta, né? O adversário veio, me agarrou o tempo todo ali, mas eu me defendi muito bem, pô, consegui ali, tá na grade aí, de costas pra grade, mas consegui machucar ele e eu acho que isso eu vou conseguir fazer melhor com o blindado, porque mesmo ele agarrando, eu acho que ele não vai tentar ficar se desgastando ali, vai tentar algo, entendeu? E é onde ele tenta algo que eu tento pegar também. Então, eu acho que eu consegui mostrar aí já na primeira luta, né? O resultado dos treinos que eu venho fazendo com o Glover. Pô, eu treino com ele ali, eu falo isso sempre, venho treinando com ele, ele vem me elogiando, né? E eu fico muito feliz com isso, mas não só pelos elogios, né? Porque às vezes as pessoas tentam agradar, né? Não é o caso dele. Mas eu vejo o que a gente vem fazendo nos treinos e eu vejo o que ele faz nas lutas. Então, pô, ele tá ali, me enqueda, eu levanto, tenta me enquedar, às vezes não me enqueda e tipo, pô, chega na luta, ele, pô, tira os caras pra nada. Então, como não ficar confiante? Sim, sim. Você tá falando do blindado também, é um cara que vai pra trocação, né? Ele vai pra frente. Mas ele é um cara que também deixa muitas brechas, né, Pota? Você enxerga também dessa maneira. Ele é um cara que se expõe muito, ele ataca, mas se expõe muito, toma muito golpe. Você acha que você pode explorar isso e capitalizar em cima dessas brechas que ele pode te oferecer? Com certeza, com certeza. Quando o cara, pô, é corajoso, o cara é pra frente, pra mim isso é a melhor coisa. Sim. Você acha que ele vai te oferecer, então, essas brechas? Porque ele é um cara muito, parece o cara das antigas, né, que é um cara que confia muito no queixo dele. Você acha que aí você pode mostrar também a potência dos teus golpes e poder já encurtar o caminho pra vitória? Eu acho que sim, eu sou diferente, pô, acho, de todo mundo que ele já lutou. Por mais que falar, pouca experiência no MMA. Mas, pô, tô treinando, entendeu? E nos meus treinos eu mostro isso. Sabe, eu tenho resultados nos meus treinos. Claro, treino é treino, luta é luta. Sabadão vou tentar impor o meu ritmo, o meu jogo e tentar sair com essa vitória. Sim. Importando a tua estreia, né, foi aquele nocautasso plástico ali, aquela joelhada voadora que impressionou todo mundo. Então, você acha que dessa segunda luta também pode sair alguma coisa surpreendente aí na parte em pé? Então, aquela joelhada não foi nada planejado, né, eu treino de tudo. Então, assim, da forma que o atleta, o adversário, ele se expõe, ele se comporta, é meio que automático ali sair o golpe, entendeu? Então, não dá pra saber. Pode ser que saia uma joelhada, uma joelhada de esquerda, um chute, não dá pra saber. Eu vou estar preparado, vou estar pronto pra tudo e vai depender muito dele. Sim. Muitos lutadores, quando tem as lutas marcadas, assim, muito perto, ficam visualizando na mente como é que pode vencer, como é que pode ser o desenrolar da luta. Você também é assim, Portão? Você já se imaginou como você pode vencer essa luta? Ah, sim, em alguns momentos, mas eu não foco tanto nisso, não. Porque todas as vezes que eu lutei, lógico, não é 100% igual, entendeu? Então, assim, eu não me apego muito a isso. Tô fazendo o meu, tô treinando de tudo, entendeu? Não tô só priorizando a parte de pé. Tô treinando muito o chão. Muitas pessoas aí subestimam o meu chão, o meu jiu-jitsu, as minhas quedas. Mas eu posso surpreender muitas pessoas. Sim. E, Portão, você até, em outras entrevistas, comentou que muitos lutadores recusaram te enfrentar. Acho que foram 15. Por que você enxerga dessa maneira que muita gente não quis te enfrentar? Você que é um cara que tem uma luta no UFC apenas. E por que você acha que a galera tá te evitando? Ah, pelo histórico, né, cara? Igual a minha última luta no LFA, entendeu? Pô, o cara acordou depois de sete minutos, mais ou menos, aproximadamente sete minutos. Não é uma coisa comum, né? Nas minhas lutas do Glory, também é a mesma coisa. Pô, balão de oxigênio. Pô, o cara vai pro hospital. Então, assim, é um pouco assustador, né? Então, isso não é comum. Então, eu acho que é por causa disso. Eu não consigo encontrar outra coisa que seja. Você acha que a galera do peso médio tá assustada com o teu poder de nocaute, com o poder que você tem na trocação? É, eu acho que sim. E outra, depois da minha estreia, né, vendo ali que todo mundo... Porque, assim, algumas pessoas falaram, pô, o cara é campeão europeu, o cara é campeão disso, campeão daquilo e tal. Pô, o Alex vai pegar um casca grossa e tal. Aí, quando eu, pô, não deixei o cara fazer nada, falou, ah, o Alex ainda não foi testado. Pô, não dá pra entender. Principalmente os especialistas, né, que falam, entendeu? Então, não dá pra entender. Aí, quando eu fiz o que eu fiz na minha estreia, aí falou, pô, ferrou. Pô, esse cara aí é duro pra caramba. E, pô, não conseguiu o que dar o Alex, não fez nada. Pô, depois ele fica à vontade em cima, pô, vai nocautear todo mundo. Eu acho que pensaram assim, entendeu? Pô, pra mim não dá, não. E sai fora, entendeu? Isso até destaca um pouco o Blindão de ter aceitado essa luta também, né, Pô, Atan? Ele quis enfrentar esse desafio, né? Sim, ele deu algumas entrevistas falando a respeito disso. Acho que nós dois estávamos com o mesmo pensamento aí. Nós dois estávamos muito bem falados. E aquilo, muitas pessoas não gostaram do calamento da luta, mas hoje eu acho que as pessoas conseguem chegar de outra forma, né? Eu acho que se eu pego um outro cara, um americano, ele é a mesma coisa. Fica pegando pessoas que não sejam brasileiras, e iria demorar pra chegar até o cinturão, entendeu? Então eu acho que depois dessa luta, quem vencer aí vai ter a chance aí de chegar mais rápido no cinturão e representar o Brasil. Sim. Então você enxerga dessa maneira aqui, essa luta com o Blindado pode ser uma espécie de atalho pra você encurtar ainda mais esse caminho até o cinturão, né? É, pros dois, não só pra mim. Sim. E como é que você enxerga esse teu hype no UFC? Pô, tá lógico, você tem um histórico no kickboxing, campeão de categorias, você é um cara que é um nocauteador, todo mundo sabe o teu estilo de luta, todo mundo gosta de ver você lutar. Mas como é que você lida com esse hype? Você leva numa boa? Você se sente pressionado? Como é que você tá enxergando isso em cima do teu nome? Ah, cara, eu sou um cara tranquilo, sabe? A respeito desse assunto, eu não deixo subir pra minha cabeça. Eu sei que eu tenho que dar um passo de cada vez. Muitas pessoas falam desse hype todo, porque a Lutu duas vezes já nocauteou o Israel de Sânia. Cara, lógico, isso também tem um peso, né? Mas eu acho que eu fiz coisas muito maiores do que ganhar ou nocautear o Israel. Porque quando eu ganhei dele, nocautei ele, pô, ele não era ninguém, vamos dizer assim. Era campeão do quê? Entendeu? Tinha muita experiência, mas era campeão do quê? Depois que eu ganhei dele, é onde que eu realmente ali surgiu o Alex Pereira, entendeu? Onde eu ganhei de grandes nomes que ele perdeu, entendeu? Dentro do meio do kickbox, dentro do glory. Então, pô, eu fiz muitas coisas aí que com certeza, em qualquer lugar que eu entrar, em qualquer evento que eu assinasse, eu ia chegar com essa moral toda, né? Não só o fato de ter ganho do Israel. Poderia ser um outro evento, né? E o Israel não estaria nesse outro evento, mas o que eu fiz fora do MMA e de ter ganho do Israel é muito maior do que isso. E como é que você vê o Adesanya, né? A categoria tá meio esvaziada, né? O Adesanya já ganhou de muita gente ali da parte de cima, no top 5, acho que ele já ganhou de todo mundo praticamente. Ele tá meio que sem adversário. Você acha que você... Você estava comentando sobre o cinturão de atalho, de encurtar caminho. Você acha que o Adesanya pode te chamar pra uma luta, se você vencer o blindado, de te falar, ah, não, pode vir você lutar comigo? Ou você acha que ele vai ficar postergando essa luta quanto tempo ele conseguir? Não, tipo, a forma que você perguntou de eu ganhar do blindado e ele te chamar pra lutar, eu acho isso impossível. Impossível, eu não vou dizer impossível, vai. Muito difícil, muito difícil. Porque quando eu falo impossível, se dependesse dele só, entendeu? Mas se for ali, pô, organização, pressão, tal, você vai ter que lutar, aí, pô, isso não é impossível, entendeu? Mas dependendo dele seria impossível. Porque eu acho que ele não quer, entendeu? Ele fala que quer, né? Eu tava quietinho na minha, mas ele fala que quer, né? Pra dar essa promovida, falar que, pô, é o cara que tem coragem, entendeu? Mas esperando ali eu dar uma deslizada no meio do caminho pra ele falar, pô, esse cara que vocês querem que eu luto, vocês estão malucos. Sim, sim. Você acha que ele só tá falando da boca pra fora, né? Ele realmente não tem vontade de te enfrentar agora e vai ficar só jogando palavras ao vento, mais ou menos isso, né? Isso, enganando os outros. Você acha que ele tá com medo de te enfrentar de novo, pô, tá agora no MMA? E ele que tem muito mais experiência no MMA, tem mais lutas, né? É um campeão. Você acha que ele tá querendo, tá com medo de testar contra você de novo e acabar perdendo pela terceira vez? É, com certeza, né? Eu, às vezes eu olho lutando, vou te dar um exemplo aqui. Às vezes eu olho um vídeo meu lutando e eu falo, eu penso assim. Se eu não fosse eu assistindo, sabe? Eu penso assim, pô, se eu pegar esse magrelo aí, eu quebro ele. É do jeito que as pessoas pensam, entendeu? E só que o Adesanya, ele não pensa desse jeito, porque ele, pô, ele já pegueu duas vezes, entendeu? Então ele sabe quem eu sou, realmente, de verdade. Então, assim, ele vai falar da boca pra fora, mas no fundo, ali no coração dele, ele não quer. Sim. Você acha que depois de você, se você vencer o blindado, tem na tua cabeça de você lançar algum desafio pra ele ou você vai continuar na sua e indo a passo a passo? Tem a chance de você poder dar uma chamada dele no octógono ou poder apimentar mais um pouquinho essa rivalidade? Não, pô, cara, eu nem vou fazer isso, porque é aquilo que eu falei pra você. São coisas que não estão no meu poder, né? Não dependem de mim. Se falasse assim, pô, Alex, ganhar do blindado, o que você escolher, a gente vai aceitar, né? A organização, os responsáveis, sei lá. Aí sim, eu poderia falar, entendeu? Mas pra que eu vou fazer esse papel, sendo que não é desnecessário, entendeu? É tipo, vou ficar trazendo a responsabilidade pra cima de mim? Se eu ganhar de todo mundo aí, eu tenho certeza que isso vai acontecer, entendeu? Então, eu não vou ficar aqui, ah, pô, Adesanya, 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 e aí, tipo, coloca lá pra depois eu jogar toda a responsa pra cima de mim? Não, não é isso que eu quero. Sim. É cautela nesse momento, né, Portão? Aí passo a passo, degrau, degrau, até chegar. Se você ganhar de todo mundo, não vai ter jeito, né? Uma hora vai ter que cruzar com a Adesanya de novo. Sim. E você, a gente tava falando muito da categoria também, né, Portão? Você acha que você, olhando a divisão do peso médio hoje em dia, você enxerga que você tem a melhor trocação da categoria? Você vê dessa maneira? É um cara que tem mais poder de nocaute da divisão? Porque a gente vê muitos lutadores ali que... O Adesanya mesmo tem ganho, luta muito amarrada, mas luta muito por ponto, muito ali na estratégia. O Borrachinha era um cara que tinha poder de nocaute, mas tá em má fase. Você se enxerga como o cara que tem mais potência ali na divisão? Eu acho que sim, né? O Adesanya já foi considerado aí o melhor strike aí da categoria, né? E, pô, já bati no cara duas vezes. E muitas pessoas falaram, mas aí foi em 2016. Pô, o cara não tinha tanta experiência. Mas, pô, quer dizer que o cara evolui e eu paro no tempo? Entendeu? Pô, não faz sentido. Pô, ele evoluiu, também evolui. E se você pegar as lutas do Adesanya de lá, de lá quando a gente lutou até agora, pô, é basicamente o mesmo, entendeu? Eu pego as minhas lutas de lá pra cá, pô, eu evolui demais, entendeu? E, tipo assim, se você for ver dentro do MMA, a trocação do Adesanya não é a mesma do kickbox, entendeu? E eu, pra falar a verdade, eu acho que a minha trocação... Claro que eu tenho que ganhar um pouco mais de experiência, mas, se não for melhor do que a minha trocação no kickbox, ainda vai ser melhor do que a minha trocação no kickbox. Ainda vai ser, né? Então, eu tô, sabe? Tô me adaptando muito bem. Eu acho que o Adesanya não se adaptou tão bem assim como eu estou me adaptando e como eu posso ficar. Você acha que você tem uma margem de evolução ainda muito maior do que muita gente imagina, né? Você acha que você... Você tá começando agora o UFC, a primeira luta vai ser a próxima segunda. Você acha que ainda tem muita margem pra crescer e pra evoluir, né? As pessoas não entendem. Não é que eu comecei agora no UFC. O que as pessoas não entendem? Eu comecei a treinar, eu ia fazer 22 anos de idade, entendeu? E muitas pessoas, o que acontece? Elas treinam desde criança, aí chega até uma certa idade que eles param, entendeu? Ou a evolução é mínima, entendeu? A minha, não. A minha, eu tô na metade, entendeu? A minha, eu tô evoluindo, entendeu? Porque eu tô num processo de evolução. As pessoas que eu enfrento têm mais experiência, mas estão paradas, entendeu? Eles têm mais experiências, já pararam de evoluir. Eu tô num processo de evolução e tô... E nesses dois níveis aí, a gente tá iguais, entendeu? Então, o que eu tenho pra melhorar é o que essa pessoa tá meio que parada, entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Igual a The Sunner. Na época que eu lutei com ele, é a mesma coisa dos números de agora, do MMA. As pessoas falam, ah, mas agora o cara tem 20, sei lá, 20, 21, 22, sei lá, 20 e poucas lutas. O Alex tem 5 lutas. É o mesmo número no kickboxing. Eu tinha 20, sei lá, 25, ele tinha 80 e quase 90 lutas, entendeu? De kickboxing. Então, é praticamente os números. Eu não ganhei dele. Por que não isso no MMA? Sim, sim. Você acha que você tá falando de evolução? Você acha que na primeira luta você já chocou muita gente com aquele nocaute? Você acha que você pode ter uma versão ainda melhor nessa luta combinada? Essa é a tua visão? Eu acho que sim, porque, pô, se eu ganho do cara, o que acontece? O que as pessoas vão falar? Ah, o cara é ruim? Pô, o cara é faixa preta. Lutou com um top lá da Rússia, não foi? O cara teve três lutas, três nocaute no UFC. Então, eu ganhando dele, pô, eu tenho que ser testado no quê? Por exemplo. Eu não sei. Sim. Você acha que depois dessa outra... Você acha que não tem outra escolha do UFC de não te botar, colocar você contra um top 10, um top 15 da categoria? Você acha que esse é o caminho natural? Eu acho que sim, pelo fato de a gente estar bem falado, entendeu? Porque, igual o Bruno mesmo, ele vem de três lutas aí com três vitórias. Tem mais lutas do que eu dentro da organização. E, pô, já tá beirando ali, entendeu? Então, eu creio que depois dessa luta aí, quem ganhar vai estar já colocado aí no ranking. Mas, pra falar a verdade, eu não tô focado nisso. Eu acho que se a gente vai tendo resultado, a gente vai conquistando isso, né? E vai ser inevitável. Sim. Patan, eu queria te agradecer, cara. Muito obrigado aí pela atenção. Um prazer falar com você. E muito boa sorte aí no sábado. Obrigado. 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 Obrigado.